Entre a sexta e o sábado, dia 22 e 23 de dezembro, o calor intenso em combinação com a formação de uma frente fria provoca temporais em todas as regiões do estado. Os temporais podem provocar danos como destelhamentos e quedas de árvores. Em alguns momentos a chuva vem bastante intensa em um curto período de tempo. Com isso, há risco para enxurradas, alagamentos e deslizamentos pontuais. Durante os temporais, é importante se manter abrigado e também evitar o contato com as águas. O risco é alto nas áreas em laranja do mapa do Grande Oeste ao sul do estado de Santa Catarina e é moderado nas áreas em amarelo, do médio baixo vale do Itajaí ao norte do estado. No domingo, dia 24, as instabilidades perdem força, mas é importante se manter atento, pois no dia 25, no Natal, a formação de um ciclone extratropical deve trazer a chuva novamente para todas as regiões do estado. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra.